Eu estou fazendo um vídeo aqui do Alto do Bom Sossigo Você tem uma visão maravilhosa de Ribeirão das Neves Aqui dá para você ver a cidade dos meninos Dá para ver Santa Martinha Bairro Barcelona Não, Barcelona não Olha, Holanda, né? E muito mais Então aí você que não conhece É uma vista maravilhosa aqui Do Alto do Bom Sossigo Aqui em Ribeirão das Neves Minas Gerais Olha aí Essa manhã de domingo aí Sol maravilhoso